Olá, bem-vindo ao Ficsomos, eu sou a Vlange e continuando aqui o quadro editando o livro que eu escrevi aos 15 anos eu me deparei com uma coisa meio estranha antes de eu dizer qual é a coisa estranha que eu me deparei, já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e vamos relembrar, recapitular o que aconteceu no capítulo 4, que foi o último vídeo que eu gravei aqui desse quadro o detetive Elício Marconi, ele remontou a cena do crime a partir de entrevistas com testemunhas e a partir daí ele tem a principal suspeita de que o Daniel foi sequestrado para tráfico humano o tráfico de pessoas por um suspeito que é simplesmente um homem desconhecido que usava um terno verde então é o homem de terno verde, claro e aí a gente vai ter a continuidade da resolução do crime só que uma coisa estranha que eu me deparei é o seguinte o número do capítulo em vez de ser 5 está 4,5, capítulo 4,5 e aí você vai me perguntar o que significa isso? eu não sei, eu não me lembro, já tem quase 10 anos que eu escrevi esse livro então assim, eu não me lembro porque eu botei capítulo 4,5 e o próximo capítulo, a gente vai chegar lá mas ele está como 3 e com essa marcação aqui amarela eu não me lembro porque eu fiz isso mas vamos tentar entender juntos eu ainda não reli, tá? eu vou relir agora ao vivo vamos lá então, capítulo 4,5, passagem no dia seguinte, Alice e o Marconi ligou mais uma vez dizendo que tinha coisas novas para contar a neve tornava branca e gelada aquela tarde de quinta-feira a Cássia e Johan foram ao apartamento do detetive sendo devidamente recebidos e assentados antes de Marconi oferecê-los um café essa última frase está bem feia primeiro porque assentados, não é uma... seria tipo assim, que eles receberam pedidos para sentar no sofá? muito estranho, eu vou estar só dizendo devidamente recebidos antes de Marconi oferecê-los um café esse oferecê-los, o erro não é simplesmente a falta de assento na verdade é um erro de uso de pronome porque o pronome certo aqui deveria ser oferecê-lhes ou lhes oferecer um café eu acho importante falar desse erro que é muito comum oferecer, ele é um verbo que você diz oferecer algo a alguém então oferecer, ele traz essa ideia se eu digo oferecer-los o los, sintaticamente, ele está se referindo aquilo que eu estou oferecendo e quando eu quero usar o pronome para me referir a quem eu estou oferecendo algo o certo não é lo, é liê então se esse pronome está se referindo a Cássia e Johan e a Cássia e Johan não são aquilo que está sendo oferecido mas sim a quem está sendo oferecido algo então o certo é oferecer lhes mas agora se você me perguntar se é lhes oferecer ou oferecer lhes eu acho que é lhes oferecer então eu vou mudar aqui hoje de manhã, começou o detetive bibericando seu café eu ouvi o relato de uma mulher que se apresentou como testemunha presencial do sequestro de Daniel o que confirma que efetivamente esse sequestro aconteceu eu acho que o termo policial certo seria testemunha ocular a testemunha alega não ter procurado a policia antes porque quando assistiu a cena tem uma crase, né, assistir a alguma coisa não sabia que se tratava de um crime ela soube da investigação ontem à tarde por meio de uma vizinha cuja amiga foi entrevistada há alguns dias essa vizinha falou sobre tudo o que sabia a respeito do assunto eu vou tirar esse sobre, né, falou tudo o que sabia aí é que eu posso botar sobre o assunto fica melhor essa vizinha falou tudo o que sabia sobre o assunto fazendo com que a testemunha entendesse que deveria contar às autoridades o que viu na manhã de 2 de dezembro aí aqui ele tá falando e não lendo, né então aqui realmente eu vou tentar editar pra ficar mais natural como fala na declaração a mulher afirma ter visto rapidamente enquanto passava pela rua onde se deu o fato um homem entrando com um menino e um carro prateado perguntei qual era a marca ou o modelo do carro e ela não soube responder mas confirmou que era um sedã apesar de também não saber se os vidros eram escuros pedia as características do homem e do menino a única coisa que a ele diz aqui tá, aqui é um erro de digitação, né a única coisa que ela diz se lembrar é de que o homem usava um casaco verde por várias vezes a mulher explicou que não prestou muita atenção no acontecimento porque pareceu algo banal ou então porque pensou que fosse algo banal e aqui o porquê tem que ser junto, né ela não viu o menino reagir tendo a opinião de que ele não teve tempo de fazê-lo já que tudo aconteceu rápido então aqui tá bem mecânico isso aqui como fala, né então ela não viu o menino reagir e achou que foi porque ele não teve tempo já que tudo aconteceu rápido perguntei se ela ainda estava na rua quando a Cássia chegou à esquina descrevia Cássia naturalmente a testemunha garante que já tinha deixado a rua que já tinha saído da rua, melhor quando a Cássia apareceu já que a testemunha não viu ninguém não viu ninguém com as características que eu mencionei então ela foi liberada portanto o caso é realmente de sequestro aumentando a probabilidade de estar relacionada a tráfico humano concluiu Johan nossa, que estranha essa frase eu acho que não tem necessidade também porque aqui ele parece que ele tá falando com o leitor tipo assim, ajudando o leitor a concluir uma coisa que já foi dita literalmente foi dito isso pelo detetive antes dele começar essa fala grandona ele disse, ó realmente foi sequestro a gente tem uma testemunha confirmando então eu não preciso repetir o Johan falando isso então o Johan fala assim que merda então é tráfico humano mesmo, né eu acho que faz mais sentido colocar a reação emocional do Johan do que dar ênfase a essa informação que já foi passada pro leitor então aqui ele fala que merda então foi sequestro mesmo ou melhor que merda disse Johan então foi sequestro mesmo aí eu vou botar o detetive pra dizer que isso aumenta a chance de ser tráfico humano porque eu acho que o detetive por ele não ter uma ligação emocional com o Daniel ele consegue falar isso assim de um jeito mais falar diretamente porque às vezes quando algo impacta muito a gente a gente não consegue nem elaborar as palavras pra dizer aquilo apesar de que o Johan é um personagem assim bem ruinzinho, né bem mal construído mas vamos tentar consertar um pouco, né então o detetive fala é o que aumenta a chance da hipótese de tráfico humano e é um caso de sequestro em que o criminoso dificilmente agiu sozinho fim do capítulo eu falei, era um capítulo meio estranho, né um capítulo 4,5 que inclusive o nome desse capítulo 4,5 é a passagem e os outros capítulos, vocês vão lembrar eu tinha feito o nome do capítulo ser um trecho do capítulo talvez esse passagem aqui signifique assim um recado que eu deixei pra mim mesma pra eu procurar uma passagem do capítulo uma passagem do texto um trecho do texto que eu fosse botar aqui eu realmente não tenho como saber porque eu não lembro mas eu acho que pode ser isso então vamos procurar aqui uma passagem desse capítulo eu vou pegar aqui o criminoso dificilmente agiu sozinho pra ser o nome do capítulo é um bom nome de capítulo, né porque desperta um certo interesse pra ler o capítulo, né bota aí nos comentários se você acha que é um bom título de capítulo e como esse capítulo foi minúsculo vamos avançar pro próximo que estranhamente é um capítulo 3 de novo, né e eu não me lembro porque ele tá grifado mas provavelmente é porque eu tinha que mudar alguma coisa aqui mas bom vamos ler o capítulo e qualquer coisa a gente muda aqui gente, que mulher velha de cabelos brancos peraí, eu tô confusa a Cassie desligou o telefone havia se passado quase uma semana desde que falaram da mulher para a Marconi tá, eu acho que esse capítulo não era pra estar aqui eu não tô entendendo é nada gente, pelo amor de Deus ok, eu dei uma passada aqui pelo livro e não encontrei algo que justificasse isso uma mulher velha de cabelos brancos como é que acontecem essas coisas? a gente vai escrevendo esse livro aqui quando eu escrevi lá nos meus 15 anos eu fiz mudanças nele ele não é a primeira versão do livro nessas mudanças que eu fui fazendo pode ser que eu tenha mudado alguma coisa que tirou o sentido desse diálogo alguma coisa assim dando uma passada também rápida por esse capítulo não faz muita diferença essa tal de Onira Roseto essa mulher velha de cabelos brancos eu não lembro nem quem ela é mas ela não faz muita diferença assim parece que era algo que eu inventei depois de existir então como ele não tem sentido e como ele não faz muita diferença na história eu vou apagar na próxima vez em que o detetive o chamou para um encontro o chamou para contar novidades apenas Johan foi a Cassie além de estar muito abalada pela situação de seu filho também também se afetava muito com o comportamento do detetive vou escrever aqui e aí eu leio tá vamos ver esse parágrafo aqui passou a ser o novo primeiro parágrafo desse capítulo na próxima vez em que Marconi o chamou para contar novidades apenas Johan foi o apartamento do detetive a Cassie além de estar muito abalada pela situação de seu filho também se afetava muito com aqui eu tô repetindo muito né vou tirar esse muito daqui também se afetava muito com o comportamento de Marconi porém ela sabia que aquele afastamento precisava ser temporário já que a polícia provavelmente não poderia mudar o responsável pela investigação dessa forma a Cassie tentou se convencer a ser mais paciente com aquele homem insensível era algo que ela poderia fazer para ajudar não brigar com ele ou aqui eu vou deixar melhor ainda era talvez a única coisa que ela podia fazer para ajudar depois de três dias completaram-se duas semanas desde o desaparecimento de Daniel desde aquele dia o clima parecia ter ficado mais frio e chuvoso é aqui tá esquisito hein eu tô repetindo desde e assim eu tô falando do clima mas logo depois eu tô falando de novo do clima então vamos tirar essa parte foi a tarde de um sábado gelado e parcialmente nublado em que a chuva não conseguia decidir se cair ou não que Elise Marconi ligou para a família de Akasha dizendo que tinha algumas coisas para mostrar vamos fazer o seguinte pronto Elise Marconi ligou para a família novamente Kiara que atender ao telefone convocou a filha à sala de estar Akasha conversou com Marconi e ele disse que ela deveria ir a seu apartamento para saber das notícias então não muitos minutos se passaram e lá estava ela em seu sobretudo preto jeans e sneakers a lado de Johan de jaqueta e cachecol eu não sei nem o que é que é sneakers mas enfim eu vou botar só seu sobretudo preto porque eu acho que assim um sobretudo preto ele informa pelo menos alguma coisa ele informa sobre o clima e o fato de ser um sobretudo preto uma roupa pesada informa um pouco sobre o interior da personagem o sentimento da personagem o Johan acho que a roupa dele não está informando nada só está informando o cachecol informa que está frio mas acho que o sobretudo já faz isso então vamos tirar aqui eu vejo as pessoas às vezes com dúvidas sobre descrição de roupa eu devo descrever a roupa do meu personagem a todo momento e assim é algo que depende tem livros em que eu vejo mais descrição de roupa mesmo que não seja muito necessária por exemplo aquele livro Sete Maridos Jévelin Hugo mas aí depende uma personagem por exemplo a Evelyn Hugo é uma personagem que está muito antenada na moda nos vestidos é uma coisa de glamour hollywoodiano às vezes o seu personagem é uma pessoa detalhista uma pessoa que realmente percebe as roupas e se importa com isso às vezes o seu público vai se importar com a roupa para conseguir visualizar melhor a cena às vezes você mesmo gosta de descrever roupa e tudo bem com isso mas se você é uma pessoa mais econômica com as palavras que você usa no seu livro você pode pensar em que momentos a descrição de roupa está contribuindo para a história está ajudando a contar a história por exemplo o sobretudo preto ele está ajudando a contar a história porque ele está informando alguma coisa sobre a personagem e sobre o clima e aí você vê quando que a descrição de roupa está informando alguma coisa e quando que ela não está informando nada quando que ela não está fazendo nenhuma diferença e aí quando não estiver fazendo diferença você corta e deixa só a descrição de roupa quando for importante é uma coisa que você pode fazer Marconi abriu a porta e convidou-os a entrar aqui é desnecessário porque eu já falei que o Marconi convidou ela para ir para lá aqui é meio desnecessário e não tem muito sentido porque se eu disse que antes a parede estava ocupada com a pequena televisão agora estou dizendo que era a única parede desocupada mas a parede não estava desocupada a parede ele mesmo desocupou enfim é uma frase que não faz muito sentido e que não faz diferença o maior dos mapas que estava mais abaixo representava toda a Europa tá aqui eu estou repetindo eu já falei que haviam três mapas um grande um médio e um menor e aí eu estou dizendo o que cada um é então eu posso simplesmente dizer havia agora três mapas ponto o maior deles que estava mais abaixo representava toda a Europa devia ter cerca de dois metros de largura os dois outros mapas estavam acima deste acima é junto e sem essa crase um do lado do outro o do lado esquerdo de tamanho médio era um mapa da Itália e o menor a direita representava a região da Toscana todos os três mapas estavam marcados com vários círculos é o que eu vou botar por vários círculos pretos e vermelhos acho mais objetivo mas a maioria eram apenas circunferências vazias tá, aqui eu não entendi nada com uma descrição meio confusa eu vou botar então todos os mapas estavam marcados com vários círculos pretos e vermelhos e circunferências vazias o casal olhava os mapas curiosamente perguntando mentalmente a si mesmos bom, essa é uma frase horrível a sonoridade é horrível porque eu falo curiosamente perguntando mentalmente e é redundante porque perguntando mentalmente a si mesmos então assim uma frase horrível e que não faz diferença vamos cortar Marconi começou a explicar eu consegui contatar algumas pessoas que passaram pelo local no dia 2 de dezembro o dia do incidente entre 5 horas da manhã e 8h54 quando foi registrada a ocorrência na polícia havia um terceiro carro estacionado na esquina onde Daniel desapareceu segundo relatos eram Fiat Prata com vidros escuros não se sabe o modelo ou a placa eu estou repetindo eu já falei isso basicamente algumas informações aqui estão repetidas do capítulo 4 eu acho que deve ter sido essa coisa de eu ter escrito de um jeito e aí resolvi escrever de outro e aí ficou remanescentes de coisas que não eram para estar mas basicamente é que ele está falando uma coisa nova o que ele está falando de novo aqui é o percurso do carro e a gente já sabe que era um Fiat Prata então eu vou botar assim estou tentando refazer o percurso do Fiat Sedan Prata pronto eu estou tentando refazer o percurso do Fiat Prata com vidros escuros o carro suspeito de ter sequestrado Daniel vamos apagar segundo seu próprio relato Johan julgo que o carro só pode ter seguido uma direção e já que a rua é desse jeito ele apontou no menor dos mapas e já que quando vocês chegaram à esquina o carro já tinha sumido de vista presumo que ele tenha virado para essa rua deslizou o dedo para uma ramificação da rua principal paralela à outra ramificação de onde Daniel Johan Cássia Fabrício e Chiara haviam saído a Cássia reparou que havia uma pequena seta marcada a caneta na esquina da rua simbolizando que o carro havia entrado lá aqui é inútil dizer isso o próprio detetive falou que o carro virou pela rua então não preciso descrever o desenho da seta que indica que o carro virou pela rua juntando muitas informações de várias fontes aí esse continuou Marconi é inútil porque já está no meio da fala dele consegui traçar alguns caminhos possíveis e alguns lugares onde o carro pode ter parado ou abastecido o tanque calculando o tempo médio que ele poderia funcionar com o tanque cheio em 75% na metade e em 25% esses círculos nos mapas aí eu não preciso dizer que ele apontou os círculos porque a fala dele já informa para o leitor que ele está apontando nos mapas esses círculos nos mapas indicam os locais onde esse carro poderia ter parado os círculos pretos são os locais que já foram investigados e descobrimos que não poderia haver chance do carro ter parado neles os círculos vermelhos são os locais onde existe uma probabilidade significante vou botar significativa aqui eu acho melhor as circunferências que não estão preenchidas são os lugares onde ainda não investigamos ou onde ainda não descobrimos nada os três estavam olhando fixamente para os mapas se eles estão falando do mapa é claro que eles estão olhando para os mapas Johan suspirou já que a maioria dos lugares que estavam marcados tinha uma circunferência vazia ele sabia que seria difícil explorar todos aqueles lugares isso é ótimo disse a Cassie agora temos alguma coisa para procurar ao invés de ficar correndo às cegas atrás de alguma pista não gostei muito dessa fala da Cassie eu acho que como ela está com a intenção de ser mais paciente com o Marconi ela pode evitar falar que eles estavam correndo às cegas até porque não estava muito às cegas o Marconi realmente está bem rápido aqui na investigação dele então eu vou botar só isso é ótimo disse a Cassie ponto com sinceridade é importante ela dizer isso com sinceridade porque reafirma aquele propósito dela de tentar ser mais paciente e ser mais otimista né estava olhando para saber que atrás dela a Marconi sorria não foram o sorriso cínico que ela odiava mas um gracioso sorriso de satisfação odiai essa parte acho desnecessário vamos cortar durante aquela semana houve né mais dois encontros na branca terça-feira de geada Marconi foi até o apartamento da família para atualizá-los sobre as investigações eu vou tirar esse para atualizar porque toda vez que um vai no apartamento do outro eu estou repetindo que é para falar da investigação para falar novidades e isso já está claro e acho que tirar um pouco essas repetições melhora a fluidez do texto Marconi foi até o apartamento da família o mapa está ficando mais completo disse ele o carro seguiu para o noroeste na direção de Prato parou em algum lugar por perto depois seguiu viagem eita tudo errado por perto depois seguiu viagem com G não sei se na direção norte, oeste ou noroeste amanhã irei a Prato para pesquisar mais na sexta-feira o detetive já tinha ido e retornado e se encontrado mais uma vez com a Cássia e Jorran já está já está óbvio que eles estão se encontrando para falar as novidades então não precisa disso na sexta-feira o detetive já tinha ido e retornado com o passar dos dias os mapas estavam cada vez com mais círculos pretos e vermelhos até que não sobrou mais nenhuma circunferência vazia eu vou tirar esse mais porque é uma palavra repetida e não é necessária aqui porque até que não sobrou nenhuma circunferência vazia já está ótimo com essa breve ideia dos locais Marconi voltou a analisar a lista de organizações mafiosas de pelo menos 30 páginas que tinha feito dias antes hum eu tenho certeza que esse capítulo deveria estar mais para frente porque ele não não teve lista de organizações mafiosas ai meu Deus eu vou ter que dar mais uma olhada para ver quando que eu falo da tal lista de organizações mafiosas simplesmente eu acho que eu devo ter excluído essa parte em algum momento então vamos ter que acrescentar aqui o que não vai ser muito difícil com essa breve ideia dos locais Marconi fez uma lista de organizações mafiosas pronto que atuavam naquelas áreas eu vou tirar esse mafiosas né porque assim quando a gente pensa na Itália a gente pensa em máfia Dom Corleone era uma coisa bem clichê mas vamos lá eu tinha 15 anos né com essa breve ideia dos locais Marconi fez uma lista de organizações criminosas ligadas ao tráfico humano que atuavam naquelas áreas na próxima terça-feira na próxima terça-feira já era Natal vou botar mais ninguém se sentia em clima de comemoração ou então eu vou tirar esse mais ninguém se sentia em clima de comemoração porque é uma coisa que a gente já sabe o leitor já sabe o leitor também não deve estar muito em clima de comemoração já era Natal ponto fica mais impactante Johan dirigiu pelas ruas ornamentadas de Florença até chegar ao prédio de Marconi um pisca-pisca estava pendurado na entrada do prédio estava pendurado na entrada e algumas portas do lado de dentro tinham guirlandas e viscos assim como no apartamento dos pais de Acácia por que os pais de Acácia botariam guirlandas e viscos eles acabaram de ter um neto sequestrado vamos lá chegando ao número 29 foram convidados a entrar por Elício Marconi depois de se sentarem de tomarem o café que ele sempre oferecia o detetive começou a falar sobre aquela lista mas foi interrompido pelo celular de Acácia que começou a tocar aí como a lista foi algo que eu mencionei só agora que ele criou a lista etc aí eu vou botar ali pra falar sobre a lista de organizações criminosas que eu acho que retoma melhor mas foi interrompido pelo celular de Acácia Marconi fez um gesto para que ela atendesse pegando o celular Acácia viu que o número que ligava era desconhecido então achou importante atender aqui eu achei estranha essa frase primeiro que assim pegando o celular óbvio que ela pegou o celular se ela foi atender Marconi fez um gesto para que ela atendesse Acácia viu que o número que ligava era desconhecido ponto Alô Sua reação a resposta foi de espanto misturado com desconfiança e medo Muitos sentimentos de uma vez só isso me confunde enquanto leitora Ela vai botar só espanto Ponto Espanto já vem com desconfiança e medo Já é algo intrínseco ao espanto Com a boca sem aberta e o olhar um tanto quanto apavorado Aqui eu tô repetindo espanto olhar apavorado Vamos tirar isso aqui porque não é necessário fazer essa repetição Com a boca sem aberta mas sem dizer nada ela colocou o celular no modo viva voz e os três se agruparam em volta do aparelho E não adianta tentar rastrear o número dizia uma voz masculina meio sussurrada que não parecia adulterada Porque se eu vir algum policial aqui eu mato o garoto Estou com uma arma apontada para ele nesse momento Vou colocá-lo na linha Acácia, Johan e Marconi se entreolharam por um curto período de tempo mas que pareceu imensurável O próprio Word tá me cornetando aqui, né Mas vamos mexer aqui Vamos tirar esse pedaço desnecessário Acácia, Johan e Marconi se entreolharam Os três estavam assustados principalmente o casal Marconi pegou o celular A única importância disso aqui é dizer que os três estavam assustados Ou seja, o Marconi também estava assustado Eu acho que isso é importante porque obviamente Acácia e Johan estão assustados, né Mas o Marconi que é essa figura estranha Eu acho importante dizer que ele também estava assustado Marconi pegou o celular e conectou ao computador que já estava ligado apesar de estar no modo de espera Vou botar que já estava ligado no modo de espera Começou a clicar e digitar e os ruídos e vozes da ligação passaram a sair mais altos e nítidos pelas caixas de som Vou botar só mais nítidos avolumando a tensão no ar A Cássia e Johan ouviam atentamente enquanto uma voz totalmente familiar começava a falar Eu não gosto dessas repressões de mente, mente, mente Fica muito feia a sonoridade Ouviam com atenção Ouviram com atenção A Cássia e Johan ouviram com atenção redobrada Quando uma voz totalmente familiar começou a falar Olá Disse Daniel Vamos botar um oi aqui Oi Disse Daniel Sua voz não transmitia felicidade nem tristeza nem nenhuma emoção Ele estava apenas pronunciando palavras Sou eu Estou bem Vamos botar um Estou bem para ficar mais monossilábico ainda As lágrimas brotavam e caíam do rosto de A Cássia Eu não estou gostando desse tempo verbal aqui Vou botar Brotarão no rosto de A Cássia Porque quando a gente bota Brotavam significa uma coisa contínua no passado E brotaram é uma coisa que como eu estou narrando tudo no passado é uma coisa que aconteceu nesse momento e não que estava acontecendo não é uma coisa que vinha acontecendo As lágrimas brotaram no rosto de A Cássia como uma forte chuva que inunda o dia e a noite Nossa Que dramática Evlande de 15 anos Os olhos vermelhos de Johan desatavam em água aí vou botar desatavam em água com a lembrança de que seu único filho tinha uma voz maravilhosa que costumava acalmá-lo em dias mais fáceis Meu filho A Cássia gritou desesperada Cadê você? Quem está aí com você? Por favor Fala que ninguém te machucou Eu estou bem respondeu vagamente o garoto Não se preocupa O que eles estão fazendo com você? É verdade o que esse homem está dizendo? Que tem uma arma apontada para você? Gritou o Johan A voz falhando É verdade E eu aprendi algumas coisas Eles me ensinaram a falar inglês e italiano É claro que eu já sabia falar algumas coisas em italiano porque junto você me ensinou mãe Em seguida Daniel deu uma risada muito curta que obviamente foi forçada pareceu mais com um gemido um guincho de agonia e poderia ter sido um choro se não tivesse sido tão de repente e durado tão pouco Ele não queria rir Não queria falar aquelas coisas Não queria fingir que estava tudo bem quando na verdade nada estava Tanto a Cássia quanto o Johan sabiam disso e isso os fez sofrer ainda mais Tenho que desligar agora disse Daniel claramente se esforçando mas não conseguindo mais fingir tão perfeitamente que não estava sofrendo tanto quanto seus pais Ele não estava fingindo perfeitamente Estava claro que ele não estava Né? Tenho que desligar agora disse Daniel e ponto Cássia e Johan gritaram para que ele não desligasse para que continuasse falando ponto Sua voz era prova de que estava vivo e o que seus pais mais queriam era ter sempre essa certeza Mas Daniel não estava mais na linha nem o homem que apontava uma arma para ele nem ninguém Marconi observava da cadeira da escrivaninha o casal que chorava e se abraçava Vou botar o casal choroso Seu rosto estava penoso É aqui eu fiz uma coisa que ficou horrível a sonoridade Marconi observava da cadeira da escrivaninha o casal choroso Abriu a boca mas não sabia o que dizer então a fechou novamente Não parecia mais tão confiante e cheio de si como sempre mostrar a ser Também estava afetado Levantou-se e foi até o casal Pousou uma mão no ombro de cada um como se assim pudesse passar alguma energia positiva para eles Depois de outro tempo que pareceu longo demais Depois de um tempo já que eu mudei aquela outra frase Depois de um tempo que pareceu longo demais eu testei romper o silêncio com palavras mansas Não consigo localizar a ligação Ele certamente tem algum aparelho que interfere na frequência Não consigo achar a origem dos sinais Não tem jeito Perguntou Johan Talvez tenha algo mais que eu possa tentar mas temo que não vá adiantar Marconi soava tranquilo demais visto o que acabara de acontecer Aqui não faz muito sentido essa frase porque ele também estava afetado agora de repente ele estava tranquilo demais Eu vou simplesmente cortar tudo isso porque está contraditório Marconi não está exatamente tranquilo Tem coisas que eu não posso dizer porque são spoiler mas é isso Marconi não está exatamente tranquilo ele também está afetado Um novo reinado de silêncio incômodo prosperou até que a Cassie decidisse que queria ir para a casa e Johan concordasse com ela Ambos se despediram do detetive com agradecimentos convencionais e saíram levando consigo grande parte da pressão sufocante mas ainda deixando uma porção espalhada pelo ar Aqui está repetitivo né A gente já entendeu que tem aqui um reinado de silêncio incômodo então é claro que é uma tensão uma pressão sufocante Eu vou tirar toda essa parte aqui e pronto encerramos assim o capítulo e é isso e o próximo capítulo se chama 5 né então depois do capítulo 4 e meio e do capítulo 3 vamos mudar aqui porque esse capítulo certamente não é 3 talvez ele fosse 3 numa versão anterior aqui eu vou mudar o nome do capítulo para um menor né sua voz era prova de que estava vivo é um menor e que eu acho que chama mais atenção para ficar no mesmo clima do capítulo 4 e meio eu vou botar capítulo 4 e 75 e o próximo capítulo é o capítulo 5 então é isso se você gostou do vídeo dá um like se inscreve no canal se você quiser ver os outros vídeos desse quadro vai ficar aí nos cards o link eu vou sofrer bastante para editar esse vídeo mas é isso eu sofro e vocês se divertem e aprendem algumas coisinhas e até a próxima até a próxima